Acesse o primeiro link da descrição para você aprender um segredo de como ganhar dinheiro online. Fala meus queridos rotineiros, começando um vídeo aqui de forma mais simples, né? Mas é para trazer essa triste notícia que pegou todo mundo de surpresa aí nesse domingo. A famosa cantora Ludmilla, que tem apenas 24 anos, precisou cancelar o show que faria nessa noite de sábado e também nesse domingo no interior de São Paulo. Ela também ia participar do show dos famosos Domingão do Faustão e também não pôde participar. Pessoal, ela está com um problema na coluna, fortes dores na coluna. Ela ficou internada na unidade até amanhã de hoje. É aí que a assessoria fala, né? Ludmilla lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs, todo o público estaria presente. Mas por orientações médicas e por não ter condições físicas nesse momento, infelizmente foi necessário cancelamento. Segundo a própria Ludmilla, ela não estava sentindo o seu corpo da cintura para baixo. Isso pode ser um problema muito grave quando se envolve coluna, espinha, dorsal, enfim. Essa região é muito sensível. Segundo os médicos, a própria Ludmilla fez um desabafo e um comunicado também através do Instagram, na qual ela informou ali, né? Que devido às complicações na coluna e o laudo do médico, ela não faria esses shows. E aí também revelou que ela não está sentindo da cintura para baixo. Os médicos vão fazer uma investigação para saber o que pode ter acontecido. Ela foi socorrida e está num estado estável. Bom, pessoal, eu volto a qualquer momento se surgir mais alguma novidade. E não se esqueça, se você quer aprender a ganhar dinheiro online, acesse agora o primeiro link da descrição. E, pessoal, aperta o joinha aí. Apertou? Não apertou? Aperta o joinha. Ajuda muito o crescimento desse canal e tchau. Valeu, tamo junto.